O seminário sobre políticas externas é muito importante no ponto de vista que estamos amadurecendo uma ideia como CRBE. Estamos aprendendo e na minha área, que é a área de cultura, estamos conseguindo pensar cultura como uma identidade no exterior. Isso que é importante, isso que nós vimos aqui para colocar e esperamos que isso seja de uma forma sistemática, esses seminários, que aconteçam outros, porque nós só estamos começando. Estamos muito trabalhando nos planos de ações que foram feitos na nossa última CBM em novembro em Salvador, na Bahia.